Ey yo, Genja Group, Subloco, Máximo Respeito, Santa Massagana, yo man Então eu vou lá, trazer a nossa história, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, Berlim, Salvador e Angola Eu vou lá, trazer a identidade, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, Chiwo, oh 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 Pense num momento, volte em sua história, busca o entendimento, seu valor revigora Só assim poderá entender, porque o estudo e o trabalho estão distante de você Difícil encontrar identificação, camuflou a nossa história, vai, cavou que informação Do certo dia ele irá encontrar, o ouro que foi roubado da cana ao açúcar Ainda me lembro há muito tempo no navio, o açoite, o descaso em minha vinda pro Brasil Corpos acorrentados, breve a sangrar, com a força do orixá, essa mordaça eu vim quebrar Ainda me lembro há muito tempo no navio, o açoite, o descaso em minha vinda pro Brasil Corpos acorrentados, breve a sangrar Então eu vou lá, trazer a nossa história, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, Berlim, Salvador, Angola Eu vou lá, trazer a identidade, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, Chiwo, oh 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 Ainda viu o neideiro, eu fiz o corre, tô a chave e me liberta Antes que seja tarde, diferenças de igualdades ainda existem Por meio de tudo isso, afrodescendentes não desistem Ha ha, gordaça não calou, meu canto é o avanço É a resistência do quilombo e você sabe o que passaram Se os ancestrais, esses soubessem, preocupavam um pouco mais O bonde não tá nem aí, não quer se preocupar Então não venha detrupar nossa cultura em Yoruba Não venha alimentar discórdia por aí Olorum, fortaleça o Oorum do meu Moripra Pra que eu não perca o controle da situação Me banhe com o sangue que vem da escravidão A cada outra recebida eu dou valor Me proteja, pra que outras me tá muito bom Então eu vou lá, trazer a nossa história, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, Berlim, Salvador, Angola Eu vou lá, trazer a identidade, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, então eu vou lá, trazer a nossa história, oh oh oh, de um povo na boa A razão quilombola, Berlim, Salvador, Angola Eu vou lá, trazer a identidade, oh oh oh, de um povo na boa É a razão quilombola Xiuôôôôôôôô Ei, yo! Guerja groove, subloco Mássimo respeito Sátama Sagana Yo, man! Não, 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 não